Bom pessoal, voltando aqui, deixa eu ver como está a qualidade do áudio, a qualidade está boa, deixa eu ver agora a do Camtasia, está boa também, beleza pessoal, eu fiquei um tempinho aqui sem gravar aulas, acho que aproximadamente uma semana, eu tive um problema com a minha máquina, quebrou a dobradiça dela e aí eu não consegui abrir ela, deixar ela em pé. Agora eu fiz um reparozinho e aí eu estou voltando aqui só para ver onde a gente realmente parou, o que eu me lembro foi esse exercício aqui, o Data Table Edge Row, onde a gente fez um Delete e um Edge para adicionar colunas. Então isso daqui seria uma tag bem, digamos assim, até meio que básica, mas muito utilizada durante o desenvolvimento. Então só vou dar um review nesse exercício aqui e já na sequência a gente segue com alguns outros atributos dessa funcionalidade, dessa tag. Então aqui eu tenho o adicionar, tinha o adicionar e tinha o deletar. Eu tentei também aqui pessoal, já por fora, que eu me lembro, antes de continuar gravando, eu tinha feito um, tinha colocado um outro script aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu fiz exatamente, para vocês entenderem. Então lança o seguinte, lá no style, eu copiei o script, só essa parte do order, até basicamente aqui embaixo. Então naquela parte lá do table aqui, isso aqui basicamente eu coloquei para um CSS a parte. Uma coisa que eu precisava mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui. Então, dentro desse xhtml, a gente colocou, deixa eu colocar table, deixa eu ver se agora ele, ele, não, ele ainda não inseriu e ele nem me passou se estaria errado, né? Deixa eu tirar, deixa eu tirar, porque se eu tirar o, se eu tirar o, se eu tirar o, se eu tirar esse daqui, deixa eu ver. Aliás, deixa eu tirar esse daqui. Aí vai ficar um pouquinho bagunçado. Eu quero entender porque que ele não está entrando o meu CSS, que era justamente para a tabela e ele não está entrando. Ah, eu já sei pessoal, faltou alguns atributos aqui. Mas enfim, isso aí eu vou deixar mais para frente. Deixa eu botar o meu CSS aqui de antes. Eu sei que está faltando alguns atributos aqui que eu não coloquei, justamente para, justamente para não, justamente para funcionar, né? O CSS, então ele não, é lógico que ele não vai funcionar, não vai funcionar, se eu não tiver algumas, algumas marcações aqui que, que, que traga o, o CSS. Então, pessoal, era só para dar uma, dar uma, uma, uma visualizada no que a gente fez. No próximo vídeo a gente continua, tá? E aí eu continuo trazendo mais, mais coisas aqui do, do JSF. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.